A paz do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 6, 11, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar assim o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Preciosos irmãos, o pão dos filhos é a abundância da graça, os recursos extraordinários e inesgotáveis da graça. Estão disponíveis, derramados no Calvário, estão fluindo agora, através da fé podemos ter acesso e podemos dar substância. Deus coopera conosco e nós cooperamos com Deus. Há uma parte que o Senhor nos deu o privilégio de participarmos pela graça. Porque Ele está em nós, tudo nós podemos, Nele que nos fortalece. E podemos agora acessar ou não acessar. É muito importante aprender a cooperar com Deus, não é? E extrair aquilo que está disponibilizado. Porque se somos salvos pela graça através da fé, como diz em Efésios capítulo 2, é certo que a graça é a mão de Deus que está estendida e a fé é a mão do homem que se estende ou não. Se uma fé sem obras é morta, uma fé que se nega a tomar atitudes de fé, atos proféticos, acaba não recebendo o que já está disponibilizado. Se Moisés diante do mar dissesse, não, eu não vou levantar meu cajado, não. Se Davi dissesse, não, quer saber de uma coisa aí, eu não vou jogar a pedra no gigante, não. Ou se Josué diante de Jericó dissesse, ah, eu não vou rodeá-la. Quer dizer, eles tinham essa condição de obedecer ou não. A fé obediente, que é a obediência da fé que diz no capítulo 1 de Romanos. Sim, no versículo 5, a obediência da fé mostra que é aquilo que somos capazes por causa da presença do Senhor que veio habitar em nós e nos ensina. Ele não nos substituirá e nem nos forçará. Ele nos guia mansamente às águas tranquilos. Portanto, é preciso aprender agora o privilégio e a responsabilidade de participar da nova criação profética e perseverar. Porque o Senhor nos dá semente, depois Ele nos ensina a semear, regar, perseverar, tirar os espinhos, confiar nele para dar crescimento e, nessa ação própria, veremos o fruto. Muitos frutos dos lábios manifestam-se instantaneamente, mas muitos são um processo e isto é um mistério, não é? Então, o fruto dos lábios, como diz Provérbios 12, 17, que aquele que fala a verdade está manifestando, ou seja, dando substância, trazendo para o visível, fazendo aparecer no visível a justiça, que é o desempenho do Espírito. É, é isto mesmo. Manifestar a justiça é trazer para o visível o desempenho do Espírito. Ele diz em João 14, 12, Quem crer em mim vai fazer as mesmas obras. E vai fazer maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Então, você que está aprendendo a fé da nova aliança, que é Romanos 10, 9, 10, crer no coração e dizer, semear no Espírito. A espada que sai da boca é a arma de guerra. Por isso, você que está aqui ouvindo essa mensagem, diga, Senhor, me ensina a eu ser realmente dedicado nessa questão de manifestar. Toda a criação, ela aguarda essa manifestação. Ela é o que difere a fé da antiga aliança com a fé da nova aliança. Veja, a fé passiva, que diz, se Deus na sua soberania quiser, Ele faz. E a fé da nova aliança, porque eu sou o corpo de Cristo e fui colocado para o embaixador para ligar na terra o que Deus já ligou no céu, eu vou agora manifestar o reino, porque eu fui autorizado, ungido e eu sou representante de Deus. E vou falar com Deus, sim, como o sacerdote, eu vou falar com Deus. Vou ter intimidade, Deus busca verdadeiros adoradores. Mas eu vou falar também em nome de Deus. Haverá momentos em que Moisés vai falar com o faraó representando a Deus. E é o momento em que Moisés vai chegar diante de Deus para falar sobre o povo, pedindo a misericórdia. Reis e sacerdotes, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Pai, a tua palavra diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós queremos te agradecer pela disponibilidade do Senhor. 24 horas olhando para nós com o olhar de amor, derramando. É uma fonte inesgotável. Onde quer que esses rios passem, tudo viverá. Por causa da queda, muitas coisas estão fora do lugar e precisam ser substituídas pela nova criação profética. E através da palavra, o Senhor criou, como diz em Gênesis capítulo 1, mantém, como diz ali em Hebreus 3, e agora comunica, como diz em Efésios 3, 10, para que o que é principal de hipotestade, o que é mal, o que é maligno, o que é deformado, saia. E vem então o novo cenário, como diz Isaías 51, 3, que o Senhor transformará o deserto. O que o mundo se tornou por causa da administração do diabo e Adão ter entregue o paraíso para o diabo. O diabo o administrou assim. Mas agora, a nova administração, eu vim para que tenham vida e vida com a abundância, diz o Senhor, em João 10, 10. Estamos aqui, Senhor, para manifestar o teu reino. Cremos a ponto de dizer, como diz em Marcos 11, 23, 24, que se dissermos e não duvidarmos, será conforme nós dizemos. E nós conseguimos crer, porque o teu Espírito Santo nos dá essa fé santíssima pela sua presença. O teu Espírito Santo nos ajuda a crer, a conseguir ter esta fé santíssima. Aleluia! Segundo a Coríntios 4, 13, temos esse Espírito de fé, por isso falamos. E neste momento, nós vamos agora acessar e também dar substância, manifestar todo o pão deste dia para nós e através de nós para tocar doze texteis. os recursos transbordantes em todas as áreas. Nenhuma área ficará deficiente, porque todas foram cobertas, supridas e todas foram realmente calculadas para que sejam de generosidade. O Senhor nos dará sempre, segundo a Coríntios capítulo 9, versículo 7, 8, em todas as áreas, de forma transbordante para toda generosidade. Então agora, cobertos com o sangue de Jesus, agradecidos ao Senhor, como Jesus pegou cinco pães e dois peixinhos e disse, Ah, Senhor, agora eu vou te agradecer. Aleluia! Porque a multiplicação infalível vem por esta comunhão contigo e por esta fé profética, a fé da nova aliança. E agora, Senhor, nós extraímos todo o bem que o Senhor quer fazer aparecer no visível, na saúde, nas finanças, na vida familiar, na vida ministerial, na vida emocional, intelectual, sexual, na vida conjugal, todas as áreas agora, meu Pai, sejam inundadas por esta graça e venham aparecer no visível doze cestos cheios sobrando para a Tua glória. Eu ordeno que saia dos nossos termos, toda a falta que saia dos nossos termos, toda a enfermidade, todo o pecado, todo o julgo, o cativeiro, cegueira, toda a carnalidade, o mundanismo, o pecado, todo o domínio do mal. Saia dos nossos termos agora, como o Samá, defendemos o território e expulsamos toda a falta. E chamamos agora a presença do Senhor para vir e frutificar, para fazer agora o crescimento. Envie os Teus anjos, Pai, legiões de anjos, e faz aparecer no visível a herança dos santos. Aleluia! Estamos acessando, extraindo, extraindo a herança. Porque, como diz a Tua palavra em Romanos 8,31, aquele que nem mesmo o Seu próprio Filho não negou, antes o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? E agora nós extraímos, acessamos, recebemos e declaramos que recebemos e manifestamos, ordenamos que apareça no visível os efeitos do que nós recebemos, ordenamos que apareça em nosso corpo a saúde divina, ordenamos a prosperidade, ordenamos a unção, dons, crescimento, ordenamos crescimento ministerial, ordenamos sobre os familiares, amigos e pessoas que nos pedem oração. avivamento, ordenamos sobre tudo que fazemos no reino, avivamento. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, porque essa oração é confirmada por Ti, porque o Senhor não é homem para que minta, defende o homem para que se arrependa. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo qual garante a nossa oração. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o Senhor confirma a nossa oração. Como diz a Tua palavra em Isaías, é o Senhor que confirma a oração do Seu servo. Eu creio, Senhor, que enquanto nós orávamos, houve um mover, o Teu rio passou. Enquanto nós orávamos, Senhor, o mal foi queimado, a luz brilhou, o mal saiu, as trevas desapareceram. O Senhor confirmou como diz a Tua palavra em Isaías 46, 10, confirmando em nome de Jesus com sinais, prodígios, maravilhas e milagres em nome de Jesus. Amém. Amém.